O cliente se arrependeu da compra? Problema dele? Não, problema seu. O que eu falei no vídeo anterior, que eu falei para não mentir, para dar motivos para o cliente concluir a compra, mas não mentir, é por causa da sensação que esse cliente pode ter depois da compra. É muito importante que você gere uma boa sensação no cliente, que ele compra o que ele quer e que às vezes ele supere as expectativas. Voltando para a história da dona Vânia, todo o processo das compras dela ajudaram ela a ter uma boa sensação. Ela ganhou um prêmio, ela ganhou um desconto, ela teve que ficar me esperando, que é um saco, mas ela me esperou tomando um café. Eu fui lá pessoalmente entregar os móveis para ela e quando ela queria trocar de móveis, eu ajudei ela a vender esses móveis dela. E depois de tudo, quando chegou os novos móveis, eu ainda liguei para ela para saber o que ela estava achando, e convidei para ela retornar à loja para tomar mais um café que ela tinha adorado. E eu vou te contar uma coisa, eu fiz tudo isso e não doeu, não doeu. Se você é daqueles vendedores preguiçosos, mude isso agora. Trate bem o cliente, atenda bem, como você gostaria de ser atendido. Ninguém gosta de um mau atendimento. Faça tudo o que o cliente precisa, dê atenção para ele, ajude ele a pesquisar, ajude a comparar, entregue o que ele precisa. Eu te garanto, nada disso dói. E eu quero te mostrar como que a sensação depois da compra pode te ajudar a vender ainda mais. Nesse cafeína, eu quero que você continue vendendo para o cliente que já comprou com você. Depois que ele efetuar a compra, já fizer o pagamento, converse com ele, gera uma boa sensação para ele, pergunte o que ele achou, tire dúvidas dele, ligue para ele, faça alguma coisa após as vendas. E uma dica a mais, pesquise algo que possa complementar essa venda para o cliente. Entre em contato com ele e ofereça algo, mas de forma despretensiosa. Eu tenho certeza que a maioria dos clientes vão voltar a comprar algo com você. E se você oferecer algo para ele, pode ser a sua próxima venda. Faça isso e deixe um comentário aqui, contando qual foi a sua atitude e qual foi a reação do cliente. Se você quiser conversar comigo, tirar dúvidas e ficar atento com o que acontece aqui no Café com Vendas, me adicione no WhatsApp nesse número. E se você está gostando, compartilhe com pelo menos 3 amigos. Se você não fez isso, faça agora. Compartilhe com 3 amigos para ajudar eles a vender mais. Um abraço, até breve e boas vendas.